Quero atravessar a rua? Quero atravessar a rua, acabei perdendo a bengala no caminho aqui Vai comprar direto? Lá na esquina, próximo da esquina ali que atravessar Vamos lá? Obrigado, tá Tem um obstáculo lá frente? Não Me descuidei ali Pode segurar de medo, ó Não Enquanto mais Quero você ficar aqui Tá Ficamos agora a venda Então, vamos lá Vamos lá eu ia ficar aqui próximo da esquina tá deixa de perto por favor tá perto da drogaria na entrada tem algum obstáculo como assim? obstáculo tem uma coisa a calçada alta obrigado tá? nos abençoe ajuda ajuda que pode me ajudar por favor pode me ajudar a atravessar por favor acabei perdendo a minha bengala aqui na esquina por favor eu me perdi que eu me descudei dali acabei perdendo a minha bengala você perdeu a bengala onde? eu perdi lá na gentil eu acho eu tava andando cuidado com ele a gente tem que ter cuidado com ele esperar o que? alguém? estou esperando alguém então tá bem postadinho aqui qual é o seu nome? Selma Selma, obrigado Selma nada obrigado ajuda poderia me ajudar? poderia me ajudar? ajuda não ajuda oi quero qual o sentido que tá vendida falou ela está aberta para voltar para você atravessar você quer atravessar eu queria pegar o sentido do Antônio Barreto para o Cinto Castela Antônio Barreto você está na Antônio Barreto você está na Antônio Barreto Antônio Barreto pode me ajudar atravessar por favor tem obstáculo aqui não não Olha, agora você vai direto que você vai pegar a Cinto Carcela, tá? Tá, obrigado! Você vai direto, tá bom? Tá, obrigado! Aí quando você chegar lá, você pergunta pra alguém que alguém disse. Ótimo, tá, obrigado! Direto! Tchau!